Oi, 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 oi. Eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês. Hoje para fazer a nossa jaqueta manga raglan. Esse molde eu já mandei para vocês no grupo de whatsapp, tá? Tá lá o molde, é só acessar. Vamos começar imprimindo ele. Ele vai imprimir em duas folhas a quatro e você vai ter que colar, passar uma fita adesiva. Imprimindo o molde, você vai talhar frente, uma vez dobrada, costas, uma vez dobrada, filete do capuz duas vezes, uma vez de uma cor, outra vez de outra, da cor que você escolher. Capuz, quatro vezes, duas vezes de uma cor, duas vezes de outra. Você escolhe a cor da manga que vai fazer, daí você corta o capuz. Essas são as orelhinhas, é quatro vezes, duas vezes de uma cor, duas vezes da outra. A manga, você pode fazer de cor diferente ou da mesma cor. Aqui eu optei por fazer cor diferente. Aí, reparar que tem costa, frente e pescoço. E aqui é onde vai passar o punho. Não pode costurar errado, senão a peça vai dar toda errada. Então, tem que prestar muita atenção. Você vai precisar de filete ou punho, como você chama aí para passar aqui, ok? E esse ossinho aqui para a gente colocar como aplique nas costas. para ficar bonitinho, para dar um charme na peça. Então, é fácil de fazer. Você vai pegar, fazer esse molde aqui. Vou ensinar para vocês. Vai pegar uma folha A4, vai dobrar ela dobra no meio. Olha só. Dobra no meio. Dobra no meio mais uma vez. Ela é bem fácil de fazer. Não vai ficar assim. Dobra tudo certinho e pode fazer seu molde do osso. Do tamanho que você quiser. O tamanho que você achar melhor para a peça. É só fazer esse corte aqui. Tá feito um molde do osso. Então, é super fácil. Ok? Então, a gente vai precisar desse molde aqui para fazer esse ossinho. E mais um tecido, qualquer cor, para pôr embaixo para a gente passar a costura. Ok? Então, é isso, pessoal. Essa peça aqui, ó. Com o mesmo molde, você vai poder fazer essa peça. Essa peça aqui. É só colocar a sainha. Essa peça, ela não tem orelhinha. Essa aqui. A que nós vamos fazer tem orelhinha. Pode fazer a jaqueta do pra face, que é essa aqui. É o mesmo molde, pessoal. Mandei para vocês no grupo de WhatsApp. Se você não participa do grupo, acesse o link e participe do grupo. Estou disponibilizando bastante molde. Esse mês mesmo, eu disponibilizei molde de sapatinho. Então, com o mesmo molde, você pode fazer essas três peças. Ok? Vamos lá fazer a peça, então. Vamos começar com as mangas. Então, se você não faz parte lá, gente, do grupo, participa do grupo do WhatsApp. O link está aqui. Disponibilizo muitos moldes para vocês. Então, você vai passar o friso, o punho, aqui embaixo. Vamos começar com as mangas. Punho. Avesso com avesso. E vamos lá. É super fácil fazer essa peça. Ela veste muito bem. O cachorro fica muito... Veste muito bem. Ela não fica larga, não fica apertada. Então, o punho ficou assim. A gente vai passar um overlock. Se você não tem overlock, você pode passar a zigue-zague, né? O ponto de overlock que tem na máquina doméstica também. Agora, vamos fazer o ossinho. Ó, com o tecido de baixo, você coloca o ossinho em cima. E passa uma costura reta, fora a fora, numa vez. Feito isso, você corta o excesso dele. Corta todo ao redor, bem certinho. Cortado o excesso, você vira. Corta na parte branca ali, faz um furo e vira. Coloca um pouco de manta acrílica. Não muito, é só para dar um relevozinho. É só um pouquinho. Coloca um pouco de manta acrílica. Se você quer colocar a manta acrílica já inteira, ela, você já costura ali junto com o tecido branco e o ossinho. Você já faz a manta acrílica junto. Agora, a gente vai pregar nas costas. Essas são as costas. Coloca o ossinho, centraliza bem. E vamos pregar ele. É uma peça fácil, ela não é difícil. A gente se enrola um pouco nas mangas. Mas, o mais, ela é fácil de fazer. Ok? E fica linda. Como eu já disse, foi estudada para fazer essa peça. Para ficar bem na anatomia do cachorro. Para servir bem no corpo do cachorro. Ok? Então, a peça ficou assim. As nossas costas ficou assim. Agora, a gente vai pregar a manga. A gente já overlocou a manga, os punhos. Agora, chegou a hora de pregar elas. Prestando atenção. Tem a parte das costas. A gente vai pregar nas costas primeiro. Na manga, no molde da manga, está escrito. Costas é onde você vai pregar. Ali, certinho. Prega a manga. Na parte das costas. Olha só. Essa é a parte que vai... Você pegando essa parte aqui, vai embora. Aí, você passa reta. Fora, fora. Mesma coisa do outro lado. O punho sempre é para baixo, tá? O punho sempre fica para baixo. Ficou assim a peça. Agora, você vai pegar a frente. Está vendo ali? Essa cava. E vai pregar aqui. Na manga. Certinho. Na cava da manga. Prega também. Certinho. Mesma coisa do outro lado. Agora, a gente vai overlocar os dois lados. Ficou assim, ó. Agora, a gente vai lá na overlock e overlocar ela. Ok? Já overlocada, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fechar um lado. Vai fechar uma manga e um lado. Ok? Arrematar a manga e fechar o lado. Apenas um lado agora. Encontro com encontro. E passa reta. Até embaixo. Overlocka também. Ou ponto zigue-zague. Ou ponto overlock. Agora, vamos passar o friso. Ou a ribana, como preferir. Ao redor da peça toda. Embaixo, na barriga. Na peça toda. Começa aqui. E vai. Dá uma leve puxada. Tanto no punho, quanto na... Sempre que tiver que passar friso, ribana, dá uma leve puxada. Ok? Isso. Aqui, ó. Tem essa curvinha. Vai até na curvinha ali. Overlockada a peça, ficou assim. Agora, vamos arrematar o outro lado. A manga e o outro lado. Encontro com encontro. Certinho. Vamos arrematar embaixo. E overlockar. Ou zigue-zague. Ficou assim. Parte da camisa está pronta. Agora, nós vamos fazer o capuz. Olha como ficou. Sempre, se você tiver overlock, você já faz esse espaço na overlock, ok? Se não tiver, você faz com o ponto zigue-zague. Aquele acabamento com o ponto zigue-zague. Ou com o ponto de overlock. Vamos fazer as orelhinhas agora. São quatro peças. Duas de uma cor, duas de outra. Coloca uma em cima da outra. Avesso com avesso, direito com direito. Assim. Agora, vamos costurar ao redor, deixando um pedacinho para virar a orelhinha. Mesma coisa com a outra. Lembrando que esse molde está no grupo do WhatsApp. Entra lá. Tem um link convite aqui embaixo. Entra lá. Eu estou disponibilizando bastante molde por lá. E você que não tem a nossa apostila ainda, entre em contato com a gente. Entra lá. Tem o nosso kit molde também, ok? Acabando as orelhinhas, nós vamos fazer o capuz. Olha aqui. Aqui tem os piques, aonde é para pregar a orelhinha. Vamos pregar as orelhinhas agora. Você vai colocar, virar ela assim, dobrar ela assim. Você escolhe a cor que quer que fique para cima. Ó. Meio. Coloca no pique, entre um pique e outro. E passa um arremate. Para segurar a orelhinha ali. A mesma coisa com a outra peça. Tem o nosso kit molde, tá? A gente tem os kit molde. Tem o kit de quatro modelos, seis tamanhos. Tem o kit de quatro modelos, dez tamanhos. Quatro modelos, oito tamanhos. Dá uma olhadinha lá na nossa página, animaninha pet molde, você vai ver. Agora, a gente vai pregar o filete aqui, né? Nesse lugar aqui do capuz. O filete é a parte mais larga para cima. A parte mais larga do filete é para cima. Na boca do capuz. Ali, a gente vai pregar. Não tem necessidade de passar o overlock. Mas, se você quiser, pode passar. Ok? Agora, vamos pregar a outra parte. Mesma coisa. Tá? Nos acompanhe também nas redes sociais. Então, aqui tá o capuz. Agora, a gente vai passar uma costura no meio das orelhinhas. Pra ela ficar de pé. Pra dar aquele charmezinho pra ela ficar de pé. Bem no meio delas. Aqui, ó. Aqui, ó. Passar uma costura aqui. Tá? Passar uma costura até ali onde tá a costura a outra costura. Passar uma costura em cima da costura, na verdade. Só pra dar uma firmeza pra orelha ficar de pé. Pra dar um charmezinho pra ficar bonitinho. Mesma coisa com a outra. Isso. Pronto. Essa parte tá pronta. Olha como ficou. Ela fica bem de pezinho. Fica bonitinho. Deu pra entender aqui, né? Olha só. Fica bem de pezinho. Então, essa é uma parte do capuz. Primeira parte. Agora, vamos fazer a outra. De outra cor. É o mesmo esquema. Só que não tem orelhinha. Você vai pegar a parte do filete, a parte mais grossa, mais larga. A parte mais larga do filete, coloca no começo do capuz. Da primeira parte do capuz. E costura até embaixo. Mesma coisa com a outra parte. Costura até embaixo. Isso. Assim. Agora... Aqui tá o capuzinho, a orelha. Aqui com a orelha. O que você vai fazer? Juntar as duas partes. Costura com costura. E passar uma costura ao redor. Aqui. Fora, fora. É uma peça linda. Fica linda. Ali no lugar do assim, se você quiser colocar um aplique já pronto, fica bonito também. Se você tiver a máquina zigue-zague, você pode fazer um bordado, né? Também dá. Agora a gente vai virar o capuz. Virou o capuz, ficou assim. Agora a gente vai passar uma costura embaixo do capuz. Só pra dar firmeza nele. Corta o excesso do filete, porque esse meu aqui ficou maior. Eu já cortei maior do que é. Então, ficou assim. Agora passa um pressponto ao redor. Pressponto ao capuz ao redor. Um pedacinho do filete, coisa de 4 centímetros, 3 centímetros. Cada lado passou uma costura. E vira ele. Ficou assim. Agora a gente vai virar ele. Vira. E vamos pregar no capuz. Assim, ó. Pra baixo, ó. Assim. Prega dos dois lados do capuz. Do outro lado. E o capuz ficou assim. Ficou assim o capuz com o nosso filete já pregado. Agora é só pregar na peça. Você vai pegar a peça. Vai medir a frente da peça. No avesso, tá? Fazer um pique. Colocar o capuz pra dentro. Parte da frente na frente. Mede o filete. Metade, metade. Segura no pique e na metade do filete. Segura o capuz até atrás da peça. Vê se deu certo. Se não deu, dá uma leve puxada no filete. Não na peça. Pro capuz ficar um pouco... Pro capuz servir. E vamos pregar o capuz na peça. Entra no grupo do WhatsApp pra você receber esse molde. Se você ainda não tem, ok? Nós vamos na overlock. Passar overlock. Passar da overlock. Olha só. Passamos a overlock. E a peça ficou assim. Espero que tenham gostado. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se inscreve no nosso canal. Ative o sininho pra receber as nossas notificações. Nos segue nas redes sociais. Lembrando que nós temos um kit de 24 molde. Para ser sorteado no dia 30 do 8. Esse kit pode ser seu. O vídeo desse sorteio estará aqui embaixo na descrição. Entra lá. Faz todas as etapas certinhas. Obrigada por nos acompanhar. E até a próxima. Beijinho pra todos vocês. Tchau. 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 Tchau.